E é você, meu filho? Senhor Burnett, eu sou o Head. Tá fazendo o que aqui? Vim buscar a Megan. O quê? Vim buscar a Megan. Tem quantos anos? Tenho 15, senhor Burnett. Desgraçado, parece 30. Mostra a identidade. Eu não trouxe, senhor. Ah, não tem identidade? Encosta na parede, então. Qual é o teu problema? Esses pirrados dos Thundercats acham que sabem tudo. Você tem maconha aí? Não. Você fuma isso? Não, senhor. Tá tentando deixar minha filha doidona e você fuma? Marcos, quem é que tá com você aí na porta? É o Reddy. Mas quem é o Reddy? Vim buscar a Megan. O que você quer, mano? Eu estou aqui pra levar a filha dele pra sair. Qual é o seu nome? É o Reddy. Eu ouvi o cara dizer que o nome dele é Reddy. Você quer levar a Megan pra sair? Quantos anos você tem? 15. É ruim, deve ter 30. Esse é o Mike. Sabe lutar? Sei. Você sabe lutar? Uhum. Ah, qual é, Maré? Você não sabe lutar? Olha só pra você. Mike, Mike. Não, não, pera aí. Eu quero saber se o cara sabe lutar. Calma aí. Ei, ei, Mike! Escuta, traz minha filha pra casa até as 10.